Pessoal, chegou a hora. O momento é esse. Vamos nos unir para doar mais de mil cestas básicas nesse final de ano. O nosso ano foi difícil, o nosso ano teve dificuldade, mas com atraso, com juros, com multa, conseguimos pagar algumas contas, se não todas, a grande maioria. Nunca podemos esperar sobrar dinheiro para ajudar o necessitado, porque Jesus falou, os pobres vocês sempre terão convosco. Esse nardo, esta mulher derramou e aonde o evangelho for pregado, vai ser citado o que ela fez por mim. Nesse final de ano, eu quero desafiar você a providenciar um sacrifício, uma oferta, uma doação. Você pode vir aqui e comprar a sua cesta básica e nós vamos distribuí-la. Ou se você preferir, faça a sua Pix, faça a sua doação e em quantidade, vamos negociar um desconto melhor, poder comprar em quantidade com preço mais vantajoso. Você escolhe fisicamente entregar a cesta básica para nós distribuirmos ou fazer o seu depósito, a sua oferta, a sua contribuição e receber o vídeo com a prestação de contas desta campanha. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos e manifestar a glória do Senhor. É tempo de provisão financeira e existem muitas pessoas clamando por um presente, por um chocolate, mas acima de tudo, por um arroz e feijão, pela sobrevivência deles. Conto com a sua doação, conto com a sua oferta. Compartilhe o vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas. Segue as informações aí no rodapé e no final do vídeo, para que você possa fazer a sua transferência bancária. Deus te abençoe e multiplique abundantemente mais, em nome de Jesus. João 12, capítulo 5. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava tudo que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Logo, não podemos esperar pagar o último boleto de cobrança bancária para depois ajudar os necessitados. Os pobres dos necessitados sempre estarão conosco. Vamos fazer nossa oferta de sacrifício simultaneamente aos nossos desafios e necessidades financeiras pessoais. O Senhor ativará novas fontes e maiores fluxos de provisão e energia financeira em todos aqueles que plantarem o amor aos mais necessitados. Legenda Adriana Zanotto